Música Diretora Banco Desenvolvimento Asiático, Hattete, Fator Importante Rua, Macbela Acelera Desenvolvimento e Economia, Timor-Reste. Diretora Banco Desenvolvimento Asiático, Estefania Dina, ao encontro do Presidente da República de Jaram-Jorta e do Palácio Presidencial Segunda Né, onde colhe a Conabá e a Infraestrutura no Mós-Timor-Leste em adesão para a ASEAN. A Fuenha Sorumalo, o Cefestado, Estefania Hattete, Timor-Leste e a Potência Barac, na B Macbela Desenvolvimento e Economia e Arreilaram, o IB Precisa Fator Importante Rua Raneçã, cria investimento no setor privado Sira, não Precisa Ema e a Capacidade de Atos. Eu acho que é relacionado à uma pergunta anterior que eu fiz em inglês, então talvez você possa traduzir, mas... E a ASEAN, senhor, eu acho que a potência de barac é a desenvolver, mas eu acho que o obstáculo precisa de balanço, então hoje em dia, a desenvolver, a economia vai dar, mas eu acho que a gente vai ter, mas resolve o lucro que tem os obstáculos. O factório importante que eu posso expressar é que, primeiro, a cria condição de investimento no setor privado, pois, segundo, eu tenho habilidade de desenvolver capacidade, e então, a rua, eu tenho melhores métodos para melhorar o desenvolvimento econômico. O país, em adição aos problemas sociais, como a malnutrição e a segurança alimentação, que vai ter que ser resolvido em paralelo. A diretora, durante o Timor-Leste, dependendo de uma despesa pública, também precisa criar condição para o setor privado, onde eu tenho melhor a economia, Arreilaram. Porque há uma necessidade para a diversificação econômica. E aí, também, nós temos que fazer a diversificação econômica, e também, também, da Dau-Cne, e também, dependendo de uma despesa pública. Então, com esse investimento no setor privado, criar condição, nós vamos melhorar a economia econômica, e nós vamos, com o setor terceiro, que nós temos que fazer a agricultura, e o apoio também tem. Obrigado. Além de colher com a infraestrutura, no adesão Timor-Leste-Bazian, discutimos com a malnutrição e a Timor. Selina Lopes, Agustino da Costa, Jemen.